Estamos de volta Mais um pequeno intervalinho Mais um bloco Falando do grupo G Grupo todo mundo sabe Grupo do Brasil, 7 pontos Portugal, 5 Costa do Marcio, 4 Coreia do Norte, nenhum ponto Saco de pancada Falar o que desse grupo G Grupo sem surpreso Brasil primeiro, Portugal segundo Não, surpresa teve que a costa do Marfim Acho que não foi decepcionou tanto Mas com 4 pontos Coreia do Norte que era o skate Conto carentida de todo mundo Assumiu seu papel Foi direitinho Enquanto o Brasil até lá jogou bem Enquanto a Portugal Você precisa saber que Coreia do Norte e Portugal Qual foi o primeiro jogo passado lá O Vivo na Coreia do Norte? Talvez o último É o primeiro E o último Pelo futebol que eles apresentam E vão apresentar pro resto da vida deles O imperador falou Tá vendo? Quando eu tenho razão E vocês não acreditam em mim? Tá vendo? Primeiro jogo Fala mais Primeiro jogo que eles assistiram Explica melhor pra gente Porque lá é tudo fechado Lá não se transmite nada Tudo tem uma certa segurança Pra transmissão de jogos Transmissão de programas Tudo E o jogo do Brasil Quando foi Brasil Coreia do Norte Passou duas horas depois Do encerramento do jogo E o primeiro jogo passado ao vivo Foi Portugal E Coreia do Norte Acho que pela animação Que foi 2x1 Pensando bem Até foi pouco realmente Pelo resultado Quanto a passada do Marfim Quanto a Portugal O Brasil ainda fez poucos gols Quanto a Coreia do Norte Mas Portugal Foi o primeiro jogo Mostrado ao vivo Lá na Coreia do Norte Acho que é o último É Todos nós Estávamos Estamos de acordo Que A prévia do grupo O jogo mais difícil Era a contra a Coreia do Norte O jogo Mais fechado Pelo fato do Brasil Não ter aquele cara Que pensa Achar uma responsabilidade Põe a bola no chão Volta de um lado para o outro Porque todos já sabíamos Que ia ser o gol mais difícil E Coreia do Norte Fez um único gol Em cima do Brasil É Mas a Coreia Ela jogou diferente Do Brasil Do que jogou com a Portugal E a Costa do Marfim Talvez por conta De ter perdido de pouco Ter enfrentado o Brasil Até Certo ponto De igual para igual Não deixando o Brasil Desempenhar No futebol brasileiro mesmo Então eles acreditaram Que poderiam bater Portugal Talvez Com a Costa do Marfim Portugal também Eles fizeram um jogo difícil No primeiro tempo Para o Portugal Dificultaram O Portugal Inicial por 1x0 Aí no segundo tempo Foi uma chuva de gols E só falando desse jogo A Coreia do Norte Não fez nenhuma falta No primeiro tempo Nesse partido Eu não tive disciplinado A decepção da Coreia do Norte Foi o John Taisei O Rooney Asiato Que eles mesmos Botaram uma grande esperança Nele E ele acabou saindo Sem fazer nenhum gol E como dissemos No programa passado Que nesse grupo Ia classificar Quem goleasse mais A Coreia do Norte E Portugal Enfriou 7 Contra 3 Na Costa do Marfim Então Por isso que deu o Brasil E Portugal Eu fiquei temeroso Quando o Brasil ganhou Apenas de 2x1 Achei que podia ser classificado Pelo saldo de gols E o Brasil ser eliminado Mas o saldo de gols Você viu que no último jogo A Coreia do Norte Passa do Marfim Passa do Marfim Tinha que marcar 9 gols Porque ela começou Com menos 2 Tinha que ir para 0 E depois Vai ter mais 7 gols E torcer para o Brasil No mínimo E bater 0x0 Portugal fez O que tinha que fazer Todos os times Tem que fazer Quando pega um time fraco Goleia 7, 10 Igual fez o Santos E tinha que fazer gols Portugal apresentou Uma coisa diferente Do que a gente está acostumado No futebol português Um sistema defensivo forte Saiu em 3 jogos Sem sofrer nem gol Apenas o Uruguai Nessa primeira fase Não sofreu gols Um bom sistema defensivo Vimos hoje Contra o Brasil isso Isso O Brasil peinou Para Peinou É um jogo mais difícil No grupo H Rapidinho Grupo da Espanha 6 pontos Chile 6 Suíça 4 E Honduras Apenas 1 ponto Chile Espanha Os dois empatados É um grupo difícil Um grupo embolado Sem surpresa Pode falar Não, sem surpresa Rapidinho Porque eu apostei Espanha no primeiro Chile em segundo E deu o que deu Honduras Passa um pouco em último lugar Que eu pensei mesmo E em Suíça em terceiro Sem surpresa Não, podemos falar Que foi fácil Porque a Espanha Perdeu para a Suíça Isso A Espanha Talvez enfrenta a mesma dificuldade Que o Brasil Pegou um time muito retrancado A Suíça é tão retrancada Que ela prefere empatar Em 0 a 0 Do que vencer de 1 a 0 Como aconteceu com Honduras Ela precisava de uma vitória simples Para classificar E preferiu empatar em 0 a 0 Porque em Honduras Você não jogar para atacar Até porque Se você analisar Eu acho que o jogador Mais ofensivo da Suíça É o médio volante É um time que Em duas comas no mundo Sofreu gol contra o Chile Isso Bateu o recorde Que era da Itália Ficou quase 560 minutos Sem sofrer gols E foi eliminado novamente É bem que o futebol Só de defesa Não é um futebol Eu acho que é um Um futebol campeão Um bem para o futebol Para o futebol Suíça tem que ser eliminada Se não Todo mundo Ia começar a jogar na retranca Não priorizar o ataque Igual está argentino Eu acho que Suíça Desse grupo Seria o adversário Mais difícil para o Brasil Pelas dificuldades Que o Brasil enfrenta Em furar retranca O Brasil não Não sei vocês Mas não conseguiria Ia ganhar de 1 a 0 Ou levar para a prorrogação Esse é um jogo Muito difícil Contra a Suíça Mas a Suíça No jogo Contra o Honduras Ela atacou 16 vezes E não conseguiu fazer Nenhum gol Você vê que ele é muito forte Na defesa Mas muito bom no ataque É um ataque muito fraco Porque se você atacar Às vezes 6 vezes Você não faria nenhum gol Tanto que o gol suíça Foi o naturalizado lá O Fernandes Isso, do Cabo Verde É, o único gol Que fez a Suíça E um gol Obrigado O gol chutado Que chutou o Piquet Chutou o Barcelona Chutou o Cacivas E falamos que a Suíça Não sofreu gols Sofreu apenas um gol Em duas copas no mundo Fez apenas um gol também Um gol contra a Espanha Gol que fez a vitória E podia ter classificado Mas não se classificou Se classificaram Espanha Chile Os dois com seis pontos Espanha na liderança Pelo saldo de gols Dois contra um E os dois eliminados Suíça quatro pontos E Honduras um Honduras não temos o que falar Eu acho que só falar O Flávio Soares Suazo Da Cante da Inter De Milão Da Vi Suazo Da Vi Suazo O único representante De futebol Londureños E que ganhou do Brasil Uma vez Não temos muito o que falar É um futebol Semi-amador Igual o da Nova Zelândia Um futebol que não tem Expressão alguma na América Mais um intervalinho rapidinho Lembrando Não podemos esquecer Lógico que você está Para o mesmo programa Um abraço